O que é a área de aquecimento, João Vitor, da equipe Shark Team. O que é a área de aquecimento, João Vitor, da equipe Shark Team e Marconi, da equipe BBBH. O que é a área de aquecimento, João Vitor, da equipe BBBH. O que é a área de aquecimento, João Vitor, da equipe BBBH. O que é a área de aquecimento, João Vitor, da equipe BBBH. O que é a área de aquecimento, João Vitor, da equipe BBBH. O que é a área de aquecimento, João Vitor, da equipe BBBH. O que é a área de aquecimento, João Vitor, da equipe BBB. O que é a área de aquecimento, João Vitor, da equipe BBB. A área de aquecimento, João Vitor, da equipe BBB. O que é a área de aquecimento, João Vitor, da equipe BBB. A saúde da equipe hiện Melissa, a padrão, a equipe da equipe Central. O que é onde vai pegar a equipe Syndra? O dependendo da equipeраж Cuidado, né? Redson, basta saber. Puxa a boca. Puxa. 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 Puxa a peça. Representa aqui. Prate. Puxa a peça. Opa! Não estou de olho. Você está chegando para a mesa. . 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 Abertura